Ele acabou de roubar a senhora ali em cima, cortou o presconto da mulher Isso aí ninguém tava lá, né? Aí ninguém se acermeu, né? Gente, que é minha polícia, gente! Segura aí! Passou teu caralho! Fica quieto aí! Você tem que tomar é mais! Você é doido! 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 Você tá dando sorte, porque tá cheio de gente aqui, senão você já é! Você tá com o meio que é meu chico! Vai pegar a foda aí! Vai ficar sentindo! Isso é tensão, você fica sentindo! Pisa, filha da puta! Ô, 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 ô! Ô, ô, ô! Aí não! Aí não! Fica... Que não, caralho! Sela a dama, não! Sela a dama! Sela a dama! Viu? Ninguém não! Ninguém não! Ninguém não! Ninguém não! Ninguém não! Tá cobrado! Tá cobrado! Tá tentando me morder aqui! Não! 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 Se tem a de afroxada não! Mas pra o ar! É eu tô com a de rachada não! É eu tô com a chave! Vá pro ar! Vá pro ar! Vá pro ar! Pô, tem que chamar a polícia? Vá pro ar! Só fazer pra casa Só afronchar Só afogado senhor Tá assim aqui Você quer sair fora Vai soltar não Vai soltar não Vai soltar não Tá com vergonha Não tem nada O que é isso E os responsables Fica quieto, velho!